Boa tarde, pessoal. Vamos dar início a mais uma atividade do UFMT Portas Abertas. Agora nós teremos a apresentação do Campus Cuiabá. Essa apresentação vai ser feita pelos professores do projeto Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, nós vamos iniciar essa apresentação com um vídeo que o professor Marcelo vai passar para a gente. E, ao longo da apresentação, os professores vão se apresentando e apresentando alguns pontos do Campus Cuiabá. Marcelo, é contigo. Boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui mesmo, dessa forma virtual. A universidade está de portas abertas, de fato, e esperando que, o mais breve possível, vocês possam nos visitar e fazer parte da nossa vida acadêmica. Eu sou professor do Instituto de Física e pedi para os meus estudantes, estudantes do projeto de extensão, um projeto de extensão chamado FisicArts, um dos membros também do projeto SNCT, e eu pedi para que eles fizessem uma versão de um vídeo de apresentação com tema livre. Eu deixei à vontade que eles criassem esse vídeo de apresentação e eles fizeram isso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês agora essa apresentação do Campus e, logo em seguida, eu volto para a gente fazer um tour pelo Campus quase que presencialmente. Essa é a nossa tentativa. Então, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui agora. Nesse UFMT de portas abertas, decidimos mostrar a universidade de um jeito um pouco... diferente. Já pensou como seria se o nosso sistema solar inteiro estivesse centrado bem aqui, na Praça do Rio, com um sol do tamanho de uma bola de basquete? Uma energia de 1,8 vezes 10 a 6 Joules por segundo seria irradiada em todas as direções. Para ter uma ideia, essa bolinha de basquete poderia cobrir sozinha o consumo de aproximadamente 9 mil residências. E supriria, então, os gastos de 4% de toda a população de Cuiabá. O lado ruim é que você, um pobre estudante esperando o ônibus no ponto do ginásio, ficaria cego em questão de segundos se olhasse fixamente, enquanto alguém degustando as deliciosas iscas de frango aceboladas no estimado restaurante universitário seria assado junto com a comida. E nem ouse pensar que pelas festas de final de semestre acontecerem durante a noite, o sol não o queimaria igualmente enquanto dança na praça. A Miniterra teria um quarto do tamanho de uma ervilha e estaria orbitando ao redor da fonte, junto com o Mercúrio e Vênus. Marte ainda iria aproveitar um pouquinho da sombra das árvores e Ceres ou Planeta Anão, junto com os seus amigos do Cinturão de Asteroides, dariam uma volta no estacionamento enorme da praça e também passariam dando um alô para o pessoal da FED. Lugar com o tanto entre sai de pessoas que é engenhosamente apelidada de rodoviária. Lugar onde tem alguns centros acadêmicos também e é principalmente composta por estudantes de engenharia, arquitetura, matemática e estatística. Júpiter, do tamanho de um tomate cereja, depois de devorar a maior parte dos objetos espaciais ao redor, teria sua órbita passando pelo zoológico e museu, que atualmente está com entrada restrita. Pelo STI, lugar estranho onde você, estudante, sempre tem que ir para resolver as coisas. E depois daria um tchauzinho para o pessoal country, região repleta de estudantes de agronomia e zootecnia. Aquela que tem um trator e um boi na frente, sabe? E passaria logo depois pelo ginásio, no qual frequentemente encontram-se empenhados líderes de torcida e esportistas das atléticas que representam cada curso. Já nos arredores da órbita de Saturno, teríamos o pessoal maluco da física, química, geossiências e engenharia sanitária. O Instituto de Computação, junto com a melhor cantina da faculdade, com aquele cafezinho essencial para as aulas de cálculo e física. Os estudantes de Ciências Biológicas, Medicina, Enfermagem, Direito, naquele bloco chique deles. O bloco didático, que é o lugar onde eles colocam os novos estudantes de Ciências da Natureza e Matemática para terem aulas, e não esquecendo também da sua cantina. Do outro lado da rua, tem o teatro, onde acontecem grandes espetáculos, a biblioteca, e só não pode esquecer de devolver os livros que pegou emprestado, pois o martelo da justiça não terá piedade das suas falhas, e mais distante, o pessoal da medicina veterinária. Haveria também, próximo à órbita de Saturno, o estimado Campo Esportivo, que nunca descobriremos quando eles liberam para uso. Na região entre Urano e Netuno, encontramos vários pontos importantes dentro da universidade. O alojamento para alunos, conhecido como a Casa do Estudante Universitário, as quadras livres, tanto para a comunidade externa quanto para atividades do curso de Educação Física, e os Institutos de Ciências Humanas e Sociais, conhecido também como ICHS, ou o Labirinto de Humanas, de Geografia e a Faculdade de Administração e de Ciências Contábeis, assim como o Instituto de Linguagens e a Cantina da FAEC, e logo à frente, o Parque Aquático. Do lado de fora da universidade, a partir de trechos da órbita de Urano a Plutão, encontramos restaurantes, supermercados, papelarias e vários outros locais úteis. A UFMT é bem localizada no geral, com duas grandes avenidas de acesso repletas de pontos de ônibus. Existem três entradas principais, uma em cada guarida e a última próxima ao bloco de linguagens. Ufa, acho que conseguimos falar pelo menos um pouquinho do que é a sua universidade. Ainda tem muitos institutos, departamentos, cursos, etc, que não foram citados aqui, e que são igualmente importantes. Mas não se preocupe, acreditamos que logo logo as aulas presenciais voltarão, e haverá tempo de sobra para você conhecê-la mais, principalmente para aqueles que gostarem de fazer a mesma disciplina mais de uma vez. Fiquem tranquilos, a vida acadêmica reserva muitas coisas boas para vocês. Lembrem-se, como pessoas, carregam em vocês a pluralidade que torna não só a UFMT, mas a sua universidade especial. E vale lembrar que as órbitas dos planetas não são circulares e centradas como aqui. Estamos utilizando apenas o raio médio, mas na verdade os planetas têm uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Essa região grossa não é para melhor visualização, tá? Ela indica toda a região que o planeta pode estar no decorrer do seu movimento de translação e precessão obsidal. Algumas órbitas são mais elípticas que outras. Plutão, por exemplo, conhecido por ter uma órbita muito elíptica no nosso sistema solar, tem um periélio, que é a maior distância entre ele e o Sol, menor do que o afélio de Netuno, que é a maior distância entre Netuno e o Sol. Ou seja, as órbitas se interceptariam. Netuno e Plutão iriam se colidir em algum momento se não estivéssemos considerando mais um fator importante. A inclinação A órbita de Plutão é bem inclinada com relação aos outros planetas do Sistema Solar. Então ele, na verdade, mergulha dentro da órbita de Netuno e emerge novamente fora dela, sem entrar na trajetória do Deus dos Mares. Última observação, prometo. Todos nós sabemos que a UFMT é antiga e talvez um pouquinho não conservada, mas muita coisa mudou de uns anos pra cá. A universidade passou por vários processos de reforma e construção. Além disso, a imagem 3D do Google Earth não é mais recente. E finalmente, nosso tour pelo Sistema Solar e pela universidade chegou ao fim. Vídeo elaborado pelo Fisicarte em nome do projeto SNCT Ciência, Tecnologia e Sociedade. Esperamos que tenham gostado e que a universidade seja verdadeiramente um neutro universo para todos vocês. Sejam bem-vindos à Universidade Federal de Mato Grosso. Nossa, ficou show de bola, hein, Marcelo? Que legal! Eu deixei os nossos estudantes serem bem francos com relação à impressão que eles têm da universidade. E todos eles... Todos eles... Nas conversas que a gente teve nas nossas reuniões para a elaboração do vídeo, todos eles contaram o quanto eles se surpreenderam com a vivência dentro do campus. E para isso, para vocês entenderem como o campus funciona, ou então como o campus é de verdade, a gente optou por fazer uma visita guiada pelo Google Maps. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui agora também o caminho que a gente faz para entrar na universidade. E nesse passeio que a gente vai fazer, a gente vai fazer algumas paradas estratégicas para conversar com professores que fazem parte de departamentos, institutos, que são membros do nosso projeto SNCT. O principal organizador, um dos organizadores principais desse evento, o SMT Portas Abertas. Então, eu vou agora compartilhar com vocês esse nosso passeio. Bom, eu espero que vocês estejam... Vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou compartilhando de outro dispositivo agora. Estão ouvindo. Sim, ok. A UFMT, como o vídeo fala, em geral, ela é muito bem localizada. Ela fica aqui nas bordas. A Fernando Correia, que é uma das principais avenidas da cidade, passa aqui, onde eu estou apontando para vocês com o mouse. E aqui é uma das entradas. Na verdade, é a guarita principal. Esse bairro aqui, à esquerda, que está de frente aqui para vocês, é o Jardim das Américas. Aqui tem muitos prédios residenciais, tem shopping, farmácia, área de lazer, tem praça, padarias. Tem um espaço muito... Tem muita coisa interessante nessa região. A entrada da UFMT, você... Saindo da UFMT, passando debaixo do viaduto, você... Aquele de um... Estamos chegando. Então, chegando aqui na UFMT, essa aqui é a guarita principal. Eu vou passar por ela para vocês verem. Aqui. A UFMT, como vocês podem perceber nas imagens, ela é muito arborizada. Essa é uma das... É um reduto dentro da cidade. A cidade de Cuiabá já foi... É conhecida como uma cidade verde, né? E o campus é um exemplo disso. Gente, eu acho... Isso. Então, essa aqui é a guarita. Entrada. Da guarita, quando você atravessa a guarita, a gente vai chegar perto da área do... Onde a gente tem o centro esportivo. Então, a gente tem muitas quadras e também tem um centro aquático aqui nessa região. Então, do lado esquerdo, aqui, nós temos as quadras da UFMT. São quadras abertas ao público. O nosso reitor falou sobre as experiências que ele teve dentro do campus, né? Então, essa região aqui é a região das quadras abertas. Então, nos períodos em que a universidade está aberta ao público, né? Você vê as pessoas jogando futebol, vôlei, basquete nessas quadras. Tanto os membros da universidade quanto os membros externos. A nossa direita aqui, ó... Não vai dar para ver aqui agora, mas eu vou tentar compartilhar com vocês no outro link. Aqui, depois dessa área verde, a gente tem o complexo aquático. Então, eu vou compartilhar aqui, vou abrir uma outra aba. Então, a gente está mais ou menos aqui, ó. Nessa posição que eu estou apontando com o mouse. Então, a gente está olhando para cá. Então, aqui fica o complexo e aqui aquelas quadras que eu falei com vocês, ó. Nessa porção aqui. Essa região, então, eu vou voltar aqui agora. Essa região aqui é a entrada da área de humanas, né? Dos cursos de humanas. Então, esses prédios que estão localizados nessa região, todinha aqui, são os prédios de humanos, institutos de linguagem, geografia, ciências contábeis. Então, eles são esses prédios aqui, ó. E os alunos no nosso curso, no vídeo, eles disseram no labirinto, porque, de fato, esses prédios são gigantescos. Você não toma cuidado aqui e você se perde. Eles são todos interconectados. É uma experiência interessante visitar esses prédios, né? Então, a gente está aqui, ó, nesse ponto. Então, a gente vai continuar nosso passeio pela universidade nessa região, caminhando na direção desse bosque. Então, agora aqui, o professor Tiago vai falar um pouquinho mais sobre o curso dele aqui. Professor, fica à vontade, tá? Obrigado, professor Marcelo. Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer poder participar desse projeto. Como o professor Marcelo estava dizendo, eu sou o professor Tiago, sou do curso de psicologia daqui da Universidade Federal de Mato Grosso. E essa região, né, que o professor Marcelo estava mostrando aí, que é a área, né, ou a parte do nosso campus, onde estão localizados todos os prédios dos cursos de humanas, né? Os chamados cursos de ciências humanas. Então, a gente tem, né, aí na foto, bem atrás aí desse painel, né, de faixas, a gente tem o ICHS, que é esse prédio que o professor Marcelo está mostrando agora, essa entrada, de fato, é um prédio que os alunos definiram muito bem, de fato, é um labirinto. Eu já me perdi várias vezes aí entre esses prédios, porque às vezes você tem corredores que são intermináveis e você nunca chega no prédio, né? Então, bem esse prédio é o de ciências humanas e sociais. Do lado dele, né, houve uma separação dos dois institutos. Então, a gente tem o ICHS e o IGHB, né, que congrega os cursos de, entre eles, né, filosofia, ciências sociais, geografia, história, né, todos os cursos estão contidos aí nesse prédio. Aí, professor Marcelo, se eu puder andar um pouquinho mais pra frente, nessa direção mesmo que você está aí... Essa direção, infelizmente, o Google Maps, ele não foi. Não permite? Não permite, mas eu posso vir por aqui pra chegar um pouquinho mais perto, não sei se você só ajuda. Sem problemas, sem problemas. Ótimo. Seria esse trecho aqui, né? Isso, isso mesmo. É esse trecho aí que eu... Isso, esse trecho que o professor Marcelo está colocando aí, né, a gente chega na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, que é o bloco de prédios logo após ali o ICHS e o IGHB, né, como vocês podem observar que o professor Marcelo está mostrando. Você avança mais um pouco, né, você chega ali nessa área, né, nesse descoberto bem de fronte pra Faculdade de Administração, você tem esse descampado que é o estacionamento do parque aquático, né, então nós temos o parque aquático ali, né, bem de frente pra Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, e bem em frente a esse parque aquático a gente tem esse prédio, essa cobertura, que é um prédio azul, bem destacado, bem de fronte à piscina, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é a nossa clínica escola, clínica escola do campus, né, então nós prestamos atendimento tanto pra comunidade interna do campus como a comunidade externa, né, que é esse prédio que o professor Marcelo está sinalizando aí, atrás, né, desse prédio. Então, nós temos esses outros prédios que nós estamos vendo aqui, né, bem de trás desse prédio do Serviço de Psicologia Aplicada. A gente tem o Instituto de Linguagens, né, que é esse prédio, essa cobertura bem grande aí, e do lado do Instituto de Linguagens, né, coladinho nele, é só um corretor que tem separando, a gente tem o Instituto de Educação, né, o Instituto de Linguagens, nós temos vários cursos ali, a gente tem o curso de Letras, tem o curso de Música, que está localizado ali também, e logo à frente, né, já coladinho nele, tem o Instituto de Educação, e nesse Instituto de Educação nós temos os cursos, né, de Pedagogia e o curso de Psicologia, que é o curso, né, onde eu ministro as minhas disciplinas, do departamento ao qual eu pertenço, que está localizado no Instituto de Educação, né, e são prédios ali que ficam numa área bem arborizada, né, a gente pode observar o Museu Rondon ali também, né, um pouquinho para trás ali desses prédios, né, que fica bem na parte também de frente para o Parque Aquático, que é um museu que traz toda uma história, né, de Mato Grosso, né, não só de Cuiabá, mas de Mato Grosso, traz toda uma história associada aos povos indígenas, né, então, do ponto de vista de aspecto cultural, acaba sendo um museu muito interessante, e que apresenta obras, informações, né, muito relevantes, né, para o nosso estado, que é o estado de Mato Grosso. Eu acho que é isso, professor, nessa região, acredito que a gente tenha dado conta aí de todas as, os prédios, departamentos, institutos aqui da parte de humanas do nosso campus. Muito obrigado, professor. É uma experiência muito interessante mesmo andar por esses corredores aqui nessa área de humanas. É muito legal mesmo. E essa junção, né, com os elementos esportivos da universidade, ou seja, com a possibilidade de fazer esporte, de aqui você caminha, você vê o pessoal lendo nessa avenida, é assim, é um negócio que você consegue ver, uma coisa que você consegue ver na universidade. Você está na piscina, eu lembro que eu nadava nessa piscina, né, fazia a universidade, promove com as ações de extensão a possibilidade de você utilizar a piscina para treinamento, e logo em seguida, depois do treinamento, eu vim ao museu, ao Rondon. Nossa, é muito fantástico, é fantástico vivenciar isso tudo. Eu agradeço pela participação. Agora a gente vai continuar com o nosso passeio por dentro do campus. Então, o professor Tiago, ele estava falando dessa área aqui, ó. Da área do campus, das ciências humanas. Então, a gente vai continuar agora o nosso passeio, entrando na universidade, e como eu falei, passando em frente ao bosque. Esse daqui é um pequeno bosque, lugar muito agradável. O pessoal faz muito piquenique aqui. Deixa eu olhar para o lado aqui. É uma área que conecta... Aqui tem vários prédios da Pró-Reitoria de Extensão, tem um outro museu aqui, de Mente de Arte Contemporânea, que conecta essas áreas aqui dos projetos da área de extensão da universidade, das ações de extensão, com a área de humanas. Então, a gente caminhando, a gente vê que a esquerda, a gente tem aqui, ó, o que é conhecido como COTE, que é um centro olímpico de treinamento. Ele foi construído para as obras de 2014, mas a entrega foi atrasada um pouquinho, mas agora ele está praticamente pronto. E só para mostrar como a universidade é muito próxima, tem tudo muito próximo dela, isso que eu estou mostrando aqui, esse prédio branco, é um supermercado. Está cercado de mercados, farmácias, bares, restaurantes, por todos os lados. Então, continuando aqui o nosso passeio, a gente vai se aproximando da área de agrárias. Então, essa entrada, aqui à direita, vai levar vocês para o departamento de medicina veterinária. O hospital veterinário também fica localizado aqui. esse prédio amarelo e laranja que está aqui, esse prédio que está aqui é um bloco didático. São os pavilhões em que se tem aulas na universidade. São vários prédios distribuídos por todo o campus onde os alunos têm as suas aulas. À esquerda, você já tem o início da visão do ginásio da UFMT, onde se realizam uma série de eventos. Eventos esportivos, assembleias, universitárias, aulas. e logo depois do ginásio, a gente tem o estacionamento do ginásio que é compartilhado também com o estacionamento do RU, o restaurante universitário. Ponto obrigatório para todo estudante universitário. O Google Street View não chega na frente do RU. Então, por essa razão, eu vou mostrar aqui pelo Google Maps. Esse é o ginásio. Então, o ginásio compartilha esse estacionamento e essa praça, que é a praça central, onde nós localizamos o nosso sol para a construção do sistema solar que orientou a nossa visita no vídeo inicial. Então, essa praça central, da universidade e esse daqui é o restaurante universitário. Então, o restaurante universitário está no centro da universidade, a uma distância pelo menos pretensa e distante de todos os locais, tentando ser o mais justo possível com todos os estudantes, com todos os membros da universidade. E do lado dele a gente tem o zoológico, que está fechado por conta da pandemia, e os prédios, os blocos aqui de ciências exatas. Voltando para aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa, porque no vídeo foi mencionado a parte de agrárias sobre o boi e o trator. Esse daqui é o trator. Cadê o trator? Está aqui. Passei o trator. Está aqui. Esse é o trator da área de agrárias. Então, quando você caminha aqui nessa praça, você vê inclusive as vestimentas diferentes. O pessoal de agrárias usa sempre uma botina para poder lidar com coisas do campo. E o boi está aqui. O boi da agronomia. Está ele aqui. Esse é o boi que representa o boi e o trator que representam essa área de agrárias. Seguindo, depois a gente vai voltar para essa região. Eu vou primeiro subir aqui na universidade e mostrar para vocês aqui fica a STI, que é a Secretaria de Tecnologia e Informação. À direita, onde está esse rapazinho caminhando. Esse aqui é o prédio da STI. À nossa esquerda, lembra, está o RU. Então, a gente vai seguir e a universidade vai caminhar na direção da outra guarita dela, na outra saída, que dá acesso ao bairro Boa Esperança. Então, a gente está caminhando para aqui. Eu vou mostrar para vocês na outra aba. a gente está mais ou menos nesse ponto aqui agora, próximo dessa rotatória. A gente vai subir essa rua que dá acesso a essa guarita que, por sua vez, conecta a universidade a esse bairro que é o Boa Esperança, um bairro residencial, muitas repúblicas, muitas kitnets para estudantes. Então, vamos continuar lá o nosso passeio. Então, chegando aqui nessa rotatória, se você vier para cá, para a esquerda, você vai para a área de desatas, estudo de computação, física, matemática, estatística, mas depois a gente vai voltar para lá. Então, seguindo aqui o nosso passeio, do lado direito aqui agora, a gente vê o teatro universitário. aqui ocorrem peças, eventos artísticos, adiantados da mais diferentes naturezas. Lindo o teatro. Um lugar fantástico para eventos. Do lado, seguindo, passando a biblioteca, a gente vê, desculpa, passando o teatro universitário, a gente vê a biblioteca. Então, esse daqui é o espaço onde os livros da universidade estão depositados, lugar que vocês vão ter acesso quando vocês chegarem aqui. Só tem que tomar cuidado como foi reforçado lá no vídeo para não atrasar os livros, porque, como eles disseram, o martelo da justiça fala alto. Então, esse é um espaço de estudo muito agradável. Então, é a biblioteca e logo depois da biblioteca a gente tem a reitoria. Então, essa daqui é a reitoria à direita. Esse prédio aqui é uma extensão da biblioteca, você pode ver que a arquitetura é a mesma. Então, essa porção aqui já é a reitoria da universidade. Essa é a guarita que eu mencionei, a segunda guarita, que dá acesso ao bairro de moradias, um bairro residencial. Muito, muito gostoso. Então, a gente vai entrar aqui e aqui a gente vai ter acesso a alguns prédios importantes. Esse daqui é a área do direito. Então, esse aqui é o prédio do bloco do direito. Do lado direito, aqui, a gente vai ter prédios da administração da universidade, como as pró-reitorias de graduação, de pesquisa. Do lado esquerdo, esse prédio branco que eu estou mostrando é um bloco didático. Nós temos dois blocos didáticos, na verdade. Praticamente, todos os estudantes estão na sua cantina. todos os estudantes de graduação de ciências exatas têm aula por aqui ou lá na FAET, que a gente vai chegar depois lá no vídeo. E essa é uma região que dá acesso à entrada do curso de nutrição e tecnologia de alimentos. Vou voltar aqui um pouquinho. E aí, quem vai falar sobre a nutrição e o... Vou voltar aqui um pouquinho. esse aqui é um dos acessos. É o acesso por essa via aqui. Aqui você tem o prédio atrás dessa árvore. Não vai dar para ver aqui por conta da cobertura vegetal, mas essa região fica aqui o prédio de nutrição, tecnologia de alimentos. Quem vai falar? É a Patrícia ou a professora Patrícia ou a professora Luciana? Pode as duas, né? Ah, dividam então. Fica o meu lado, tá? Eu vou mostrar aqui na outra aba mais ou menos a localização, tá? Pode ficar à vontade. Só para falar na sequência, logo depois dessa árvore, né? Que o professor Marcelo comentou, vocês vão encontrar bem atrás dessa cantina do direito um prédio meio salmão. Esse prédio, ele... A gente chama ele de bloco B da Faculdade de Nutrição. A Faculdade de Nutrição, ela tem ela tem dois cursos, é o curso de nutrição e curso de ciência e tecnologia de alimentos, é, bacharelado. E aí, nesse, nesse, nesse prédio laranja, nessa perspectiva, é o primeiro que vocês vão encontrar, é, é onde fica localizado a grande parte das atividades do curso de ciência e tecnologia de alimentos. E logo na sequência tem ali um outro bloco, que é o bloco A, que é onde fica ali o curso de nutrição, medicina, é, um prédio um pouquinho mais antigo. O curso de ciência e tecnologia de alimentos, ele é relativamente novo dentro da UFMT, né? Nós temos aí cerca de 10, 11 anos, se eu não me engano. E, eu falo novo, né? Pela história da UFMT e esse bloco, especificamente, ele é um bloco mais recente. É, as aulas, elas acontecem, o nosso curso é um curso noturno e as aulas acontecem naquele bloco didático do direito, onde o professor Marcelo mostrou pra vocês, ou no bloco A da faculdade de nutrição. Nesse bloco B é onde ficam os laboratórios. Aí, seguindo a mesma linha de raciocínio dos alunos que fizeram ali, né? O relato do vídeo, é aquele prédio onde todo mundo gosta de ir, porque gosta de, é onde vai comer, né? Comer alguma coisa. Sempre que a gente conduz algum experimento, alguma aula, prática, a gente tem muitas aulas práticas de tecnologia, né? Então, tecnologia de frutas, tecnologia de pescado, de carnes, grãos, laticínios, aí sempre tem as aulas práticas que a gente, ao elaborar, fazer demonstração de elaborar produtos, depois no final dos alunos fazem a degustação desses produtos. Então, a gente, inclusive, até tem muitos alunos de outros cursos que no primeiro momento falam, eu vou fazer uma disciplina lá na ciência e tecnologia de alimentos, porque lá eles comem bastante. mas depois na hora que chegam lá na disciplina mesmo e veem que não é só a degustação é a parte final, né? Da disciplina, eles aprendem mesmo toda a ciência envolvida atrás do desenvolvimento de um produto ou da conservação, de algum método de conservação, mas acaba sendo uma parte que os alunos gostam bastante, né? De presenciar, porque acaba sendo um momento também para compartilhar informações com os outros colegas, com os professores, né? Então, esse é o nosso bloco, só lembra do nosso curso, é um curso noturno, e aí durante o dia os alunos que têm disponibilidade, que não trabalham, não estão fazendo estágio, eles podem vivenciar todas as atividades de pesquisa nesses blocos. Agora a professora Patrícia fala um pouquinho mais do bloco A. Olá, né? Bem-vindas e bem-vindos à Universidade Federal de Mato Grosso. A gente fica muito feliz de fazer essa apresentação, primeiro eu vou falar um pouco disso da UFMT, né? Porque a gente realmente, a UFMT é a nossa casa, né? A gente sabe o tanto que a gente se dedica à universidade, e acho que todo mundo que entra ou que, assim, tem a possibilidade, né, de também, de estudar na UFMT vai sentir um pouco isso. A universidade, ela tem um leque de oportunidades, então acho que é importante a gente falar isso, né? Os professores estão apresentando aqui que a gente tem oportunidades de garantia de permanência na instituição, então acho que é bom todo mundo procurar essas questões, né? A gente tem bolsas de apoio, bolsas de iniciação científica, aí eu começo a falar nutrição, é um curso antigo na instituição, a gente, a primeira turma entrou em 1978, então um dos cursos mais antigos na universidade, a gente vem construindo aí a área da saúde, né? Vários profissionais que estão atuando em Mato Grosso foram formados pela instituição, eu mesma sou fruto da instituição, sou filha da casa, prata da casa, então formada pela instituição e aí a gente tem vários professores também que são formados, o curso de nutrição é um curso da área de saúde, então a gente forma para atender o Sistema Único de Saúde, o SUS, especialmente para isso, a gente no curso de nutrição tem pesquisa extensão, várias pesquisas estão ligadas a N formas de atuação do nutricionista, então nossas aulas geralmente são no bloco A e no bloco B no laboratório, a gente tem também aulas da graduação no bloco didático, esse bloco anexo ao curso de direito que parte do bloco é ocupado pelo campo de Varsa Grande e parte ocupado pelos diversos cursos, legal que a gente consegue aí conhecer pessoas de diferentes áreas, porque o bloco é específico de salas de aula, então o curso, então para, na nutrição você tem várias possibilidades, a nutrição tem o intuito de formação integral, a gente tem um projeto político pedagógico que traz a perspectiva de metodologias ativas, que já tenta desde o primeiro semestre ofertar prática, então para a gente compreender a nutrição, como que são as práticas do nutricionista e tem ele formas de atuação na nutrição, podemos atuar em hospitais universitários, tanto com o paciente, como na produção das refeições, em unidade de alimentação e nutrição que a gente chama, no programa nacional de alimentação escolar, no programa de alimentação do trabalhador, em atenção básica de saúde, na atenção básica, na produção de alimentos, na agroecologia, na agricultura, então tem várias formas de atuação na cadeia, na cadeia de produção como um todo, no esporte, então tem várias formas de atuação do nutricionista, no ensino, na pesquisa, na extensão, e aí o curso é isso, a gente tem bastante prática, o último ano do curso é só de estágios, estágios obrigatórios, para a gente atuar, e aí tem a parte, toda a parte teórica até o oitavo semestre, e no nono e décimo são toda parte prática, e também do primeiro ao oitavo, a gente também tem partes práticas, aulas teóricas e práticas, e aí a gente divide, o bloco de um lado fica a nutrição, do outro lado do corredor fica a medicina, tem áreas de vivência, tem um centro acadêmico de nutrição, aí a gente também tem mesas para quem quiser levar comida, quiser comer, lanchar dentro do bloco, e é claro que a gente tem uma grande atuação no restaurante universitário, tem estágios no restaurante universitário, porque o restaurante é um espaço amplo de atuação, é um espaço de vivência dos estudantes, de aprendizado, de promoção de saúde, de vivência social, é o bloco do restaurante universitário também, que tem o diretório central dos estudantes, que tem bastante movimentação política estudantil, acho que é um pouco é isso, né Marcelo? É isso, obrigado, professora, essa área, essa região onde ficam localizados aqui os departamentos de nutrição, os blocos A e B, é uma parte muito bonita, ela é conectada com a parte das ciências biológicas, ela é bem arborizada, você tem um caminho que conecta, eu vou mostrar depois, que conecta a via onde a gente estava, até aqui as ciências exatas, então você consegue caminhar por aqui, tem cantina, tem de tudo, então você consegue vivenciar essa experiência de uma forma muito prazerosa, eu vou voltar aqui para a nossa... E frutos nativos, né? Exatamente. Árvores que são de frutos nativos, uma caminhada pelo campus, aqui você vê cotia, capivara, vive arara voando por cima das árvores, tucanos, é muito gostoso. Eu vou voltar aqui, então o bloco A é esse prédio que está bem aqui, bem aqui, escondidinho aqui atrás dessa puma, parece que essa região ainda estava em obra na época, é esse prédio aqui, o bloco B, desculpe, o bloco A fica atrás dele, então se você caminha nessa direção aqui, você vai encontrar lá no fundo, olhando para a direita, eu vou mostrar para vocês aqui, o fundo desses prédios, eu vou tentar voltar um pouquinho para mostrar um pouquinho melhor para vocês, deixa eu ver se aqui vai dar para ver, talvez não dê, talvez daqui dê para ver, não vai dar para ver por conta da vegetação, mas atrás desses prédios, aqui fica a casa dos estudantes, que é a moradia estudantil, ela está localizada aqui, vou mostrar para vocês aqui nessa aba aqui, então aquela última imagem que eu mostrei, eu estava mais ou menos por aqui, nesse ponto da rua, e a casa do estudante, universitário, fica aqui, atrás daqueles prédios, fica próximo desse campo, próximo dessa avenida, que é a Avenida, que é a Média Pereira Lima, que a gente chama Estrada do Muninho, que dá acesso à 2ª Guarita, da universidade. Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai sair da casa dos estudantes, aqui é a prefeitura do campus, então a gente vai para o outro lado, a gente vai atravessar aqui esse quarteirão e vai vir para cá, então a gente vai voltar aqui pelo nosso caminho, vamos voltar aqui, chegando novamente à rotatória que fica de frente à biblioteca, à reitoria, a gente vai descer novamente. Então aqui, lembrando à esquerda, é a Guarita que dá acesso ao bairro Boa Esperança. Então nós descendo aqui, nós temos muitos pontos de ônibus, muitas linhas que passam dentro da universidade, que conectam às diversas regiões da cidade, então a gente descendo, entrando aqui pelo campus, passando de novo do lado do teatro universitário, a gente vai descendo, aqui tem a área de biologia, o curso de biologia, ciências biológicas estão todos aqui do lado, chegando na rotatória, a gente tem aqui à esquerda o curso de física ambiental, uma pós-graduação associada ao curso de física, e a gente caminhando nessa direção, a gente vai, do lado esquerdo a gente tem as ciências exatas, os cursos de física, química, mas eu vou dar uma paradinha aqui, nesse ponto aqui, porque esse daqui é o Instituto de Computação, que tem uma cantina, tomara que essa cantina volte quando a pandemia cessar, e aqui é o Instituto de Computação, é um lugar muito legal também de se visitar, e a gente tem um representante do Instituto de Computação que é o professor Neuciliano, que vai dar uma palavrinha com vocês agora a respeito do curso aqui na universidade. Fique à vontade, professor. Boa tarde, pessoal, sou o professor Neuciliano Araújo, venho apresentar para vocês o Instituto de Computação. O Instituto de Computação, ele foi criado em 2003, só que ele é mais antigo, né? O primeiro curso advindo do Instituto foi o curso de Ciência da Computação, que inicialmente ele foi criado no Departamento de Matemática no ano de 92. E, em 2003, ele se emancipou e criou o Instituto de Computação, nesse bloco que vocês estão vendo. Hoje, o Instituto de Computação, ele é formado por dois cursos. O curso de Ciência da Computação, que é Matutino e Vespertino, com 52 vagas, e o curso de Sistemas de Informação, que é um curso noturno de 52 vagas. O Instituto de Computação, ele é formado por 30 professores, com, das diversas áreas, né, dentro da computação, temos professores com formação em doutorado na área de Inteligência Artificial, na área de Banco de Dados, na área de Desenvolvimento de Jogos, na área de Programação Web, Sistemas de Informação, bem amplos, gente. e até devido a isso, o nosso Instituto, ele é muito forte, né, tanto em programas de extensão, pesquisa e inovação, né, nós temos vários grupos de pesquisa funcionando dentro do Instituto, dentro dessas diversas áreas que eu falei, né, e além desses grupos de pesquisa, né, o que gera bastante bolsa de iniciação, de, gera bastante bolsa de iniciação científica e extensão, né, para os alunos que tiverem interesse participarem, nós também temos o NUT, que é o Núcleo de Tecnologia e, é, Núcleo de Tecnologia da Informação. Nesse núcleo, gente, nós trabalhamos muito a inovação, tá, nós prestamos, né, é, serviços através de projetos, né, para a Secretaria de Saúde e para outras unidades do Estado que têm interesse, né, isso é muito interessante porque já apresenta para o aluno como que é o mercado de trabalho em cima do núcleo de Tecnologia da Informação. Além disso, nós temos pós-graduação em nível Lato Senso, né, temos especializações em Ciência de Dados, em Banco de Dados e Informática na Educação. Temos o nosso CA, que é esse que está no lado azul, tá, onde os alunos têm poltronas, tem ar-condicionado, é muito bom. Temos cinco laboratórios com 40 máquinas cada laboratório, eles foram reformulados recentemente, então, quando retornar o ensino presencial, né, esperando que seja em breve, os laboratórios vão estar com máquinas novas, né, todas as máquinas vão ser I7, com SSD, 16 GB de memória, então, isso vai dar uma infraestrutura muito melhor, ainda mais depois da pandemia, né, que demonstrou que os custos da área de TI são essenciais, né, tanto para gerar o comércio eletrônico, como para a questão da infraestrutura, né, então, o aluno que for para essa área, ele vai ter na UFMT uma das melhores infraestruturas do Estado, né, com essa recente renovação do parque computacional do Instituto de Computação, seria isso daí. E fora a cantina, que é muito agradável para o café. Mas, assim, tem uma péssima notícia, Marcelo, foi colocado, né, assim, todo mundo que tinha cantina foi pedido de volta às cantinas, né, então, o Chico, ele entregou a cantina dele, é uma pena. torcer para que nós mantenhamos a qualidade. Mas, o ambiente é muito bom, como você falou, a infraestrutura é muito boa, né, é um local aberto, um local arborizado, muito iluminado, então, tudo isso propicia esse ambiente legal para os alunos. Exatamente. Para a gente também, né? É exatamente isso. O campus é um reduto dentro da cidade, assim, dentro dessa selva urbana que o Iabá tem se transformado. tem muita vegetação, seguindo aqui, logo depois, aqui está nessa região onde estão o pessoal atravessando aqui a rua, estava o Instituto de Computação, então, é nessa região aqui o estacionamento do curso de medicina, aqui fica o prédio da medicina, e atrás dele fica o bloco A da nutrição. Então, essa pode ser uma das formas de acesso também ao ambiente da nutrição, e aqui o pessoal da medicina. eu vou voltar um pouquinho, eu não vou me estender muito, porque nesse estacionamento aqui à direita de vocês, nessa porção aqui, dá acesso à parte do Instituto de Física, aqui nós temos o Instituto de Física, o curso de Química, que faz parte do ICET, e o curso de Engenharia Sanitária, e o curso de Geosciências, que fica na porção que traz aqui. O curso de Física é um curso tradicional em praticamente todas as universidades, porque ele é um curso que oferta disciplinas básicas para os cursos de Ciências Exatas, então disciplinas de Física básica, são todas ofertadas pelo Instituto de Física. Nós temos dois cursos de graduação, um curso de bacharelado, um curso de licenciatura, esses dois cursos propiciam ao estudante ingresso nos projetos de extensão, bolsas de iniciação científica, acesso a programas de estágio, nas redes públicas e privadas de ensino, e é um curso que a gente tem uma procura, ou seja, o que eu quero dizer é que, em geral, os cursos de Ciências Exatas, eles têm esse ar de serem difíceis, de serem concluídos, não adianta de dizer que é uma verdade, mas não é necessário ser gênio, basta ter compromisso, sabe? e é muito importante pensar que a sociedade como um todo precisa de estudantes formados em Física, Matemática, Química, Biologia, Estatística, profissionais de base que atuam nas escolas, que promovam a qualificação do ensino, desses conteúdos, porque é a base de toda a estrutura da ciência, a ciência depende fundamentalmente, principalmente, da Matemática e desses cursos básicos. O Instituto de Física tem três projetos de extensão, pelo menos dois projetos de extensão que já se tem já tem algum tempo, o Fisicarte, o Física, que são gigantes hoje em dia, que atendem um número gigantesco de estudantes divulgando ciência pelo Estado, e é um desses cursos que atua em muitos outros cursos. A gente dá, pelo menos eu já dei aula para Química, para Computação, já dei aula para o pessoal da Matemática e diversos outros cursos da Universidade. Inclusive, os cursos de Agrária também fazem. Eu vou ser breve aqui na descrição do Instituto de Física, porque eu quero seguir e passar, voltar aqui para o coração da Universidade, voltando aqui por essa rotatória, então lembrando, essa porção aqui, essa rua que dá acesso à Guarita do bairro residencial, Morro Esperança, e aqui a gente retorna, vocês podem ver cá na frente o ginásio, então a gente retorna para o coração da Universidade, mas para o estômago, aqui para o RU, para a Praça do RU, porque aqui do lado do RU, a gente tem o prédio do ICET, que na outra aba aqui, vou mostrar para vocês, então aqui está o restaurante universitário, esse prédio aqui, então o prédio que eu estou mencionando é esse, essa daqui é a entrada do ICET, que é o Instituto de Ciências Exatas e da Terra, que dá acesso inclusive ao Instituto de Física lá nos fundos, você entrando por aqui o Instituto de Física está aqui, então ele é conectado, esse prédio é todinho conectado, também é meio labiríntico, mas essa porção aqui, essa porção inicial do prédio, a gente tem o curso de Agronomia, desculpa, de Arquitetura, Matemática, Injaria Civil, Injaria Elétrica e o curso de Estatística, que aqui vai ser, eu não sei quem vai falar se é o Anderson ou se é a Lia, mas são dois professores que são membros desse curso, que a gente já mencionou aqui que tem desempenhado, o Estatístico hoje em dia tem desempenhado um papel fundamental, fundamental, com esse novo cenário que a gente tem vivido, tanto em termos tecnológicos quanto em termos de processamento de dados para, 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 realmente para nível estratégico. Pessoal, fica à vontade para falar o que vocês quiseram. Bem, então, o que você falou, nessa região a gente tem o restaurante universitário, a pracinha da UFMT, essa praça onde acontece bastante coisa, estudantes se reúnem aí, as atléticas treinam, às vezes a gente está saindo do prédio e se depara com uma festa, então, é uma região que tem bastante, bastante atividade, fora que o restaurante universitário está aí do lado, então, todos os estudantes se dirigem, no horário do almoço, no horário da janta, para essa região do campus, fica bastante movimentado. Então, ali a gente tem o ICT, junto com a FAET, o ICT é o Instituto de Ciências e Tecnologia, ou Instituto de Ciências Exatas e da Terra, e a FAET, Faculdade de Engenharia e Tecnologia, o pessoal dos meninos da Física que fizeram o vídeo fala do labirinto lá do IHS, mas é porque estão acostumados com o labirinto do ICT, FAET, Instituto de Física e Faculdade de Geosciências, que fica nessa região, mas muitas pessoas que entram aí e falam, gente, isso aqui é um labirinto, mas como a gente vivencia isso daí cotidianamente, a gente sabe andar pelo esse labirinto. é uma região que concentra basicamente os cursos de exatas da instituição, aí a gente tem vários cursos, mas que tem uma vivência muito grande, a gente que é da estatística, acaba atuando no curso de graduação estatística, mas também em muitos cursos de graduação, vários cursos de graduação tem essa disciplina na sua grade e também cursos de pós-graduação, então os professores que trabalham no departamento de estatística com a aula subvinculada, acaba atuando nos cursos de graduação e pós-graduação de quase todo o campus, então a gente vai lá para o lado do CHS, a gente vai ali para o lado da nutrição, a gente vai ali para a física, para a rotação, para a área das agrárias, então a gente tem, a gente atua em muitos cursos, e acaba conhecendo estudantes de vários pontos da UFMT, aí o Marcelo está mostrando agora o estacionamento num dia normal, que a gente tinha antes, esse estacionamento era lotado, agora quem vier à UFMT vai encontrar nesse estacionamento um local de vacinação, então é onde está tendo a vacinação aqui dentro da UFMT nesse estacionamento, exatamente em frente a esse prédio, que as pessoas estão vendo se vacinar no sistema drive-thru, mas é uma visão que a gente sempre tinha quando a gente chegava dentro do campus, então acho que tinha para falar um pouquinho aqui dessa região do campus, que a gente sente muita saudade de estar aqui todos os dias, de estar dentro desses prédios dos nossos alunos, espero que a gente possa voltar logo, logo a fazer isso. Realmente, a UFMT me surpreendeu, eu não sou cuiabano, vim de Minas, fiz a pós-graduação em São Paulo e conheci a UFMT quando eu fiz o meu concurso e gostei demais do ambiente. A cidade de Cuiabá, a UFMT fica localizada próximo do Rio Cuiabá, vocês estão vendo aqui, esse aqui é o Rio Cuiabá, o principal rio que dá nome à cidade, que corta a cidade e que divide o município de Cuiabá e Vazia Grande. Você pode ver que a UFMT está aqui em linha reta, muito longe do aeroporto, mas não 12 quilômetros. Então, a cidade é muito agradável e tem uma coisa que particularmente me encantou. Se eu afasto aqui, Chapada dos Guimarães está colada. Então, você que é de fora do estado e tem vontade de conhecer um lugar fantástico, em diversos aspectos, aqui em termos acadêmicos, a universidade e também toda a biodiversidade e as belezas naturais do estado do Mato Grosso. Isso foi uma das coisas que me encantou aqui. A gente agradece enormemente a presença de vocês, a gente espera ter ilustrado um pouco do que é viver o que é o campus universitário. E assim, assim que tudo estiver voltado ao normal, a gente espera ver todos vocês aqui. acho que é isso então, Marcelo. A gente já está com o nosso tempinho bem... É isso aí. Agradecer a todos os professores do projeto que colaboraram também para a realização do evento e para essa apresentação. E continua o evento aí, daqui a pouco a gente vai ter a apresentação do Proreitor de graduação falando um pouco sobre a graduação aqui dentro da UFMT. Abraço a todos e nos vemos logo, logo.